Música Bom dia, você está agora oficialmente no último vlog desse mochilão Gente, eu nunca me senti em uma igreja tão tipicamente portuguesa Olha esses azulejos Gente, que coisa linda, olha essa igreja Olha o órgão Música Música Gente, começamos a fazer um vídeo aqui, olha esse vídeo aqui, olha essa igreja Temos esse itinerário das últimas cidades antes de voltar para o Brasil aqui em Coimbra Mas a gente não vai ficar só em Coimbra E eu estou muito ansiosa, gente, eu estou muito ansiosa Ai, eu estou muito ansiosa para fazer sobrancelha, fazer unha Eu estou muito ansiosa para voltar a viver Olha aí, você... Ovos moles Ovos moles? É ali, é a casa dos ovos moles Não quer negócio de ovo molho, não Ovo molho? Ai, ó, a gente estava lá em Coimbra, era domingo, era não, é domingo, está tudo fechado, a gente pegou o trem e veio para Aveiro Está continuando tudo fechado, hein, tia? Não, você vai ver a parte turística da cidade Não, não, obrigadinho Olha, a gente veio parar aqui agora num bairro como é o nome? Costa... Costa Nova Costa Nova, é um bairro famoso aqui em Aveiro Por causa dessas casinhas, cadê? Esse é bairro, você acha? Eu fui falar da casinha, não achei uma aqui para mostrar Não, na câmera Espera aí Agora dá para ver, olha, tem uma casa aqui Tem uma casa aqui, lá para frente, são todas assim E aí a galera veio para cá, justamente por causa delas Gente, olha que fofura Estou apaixonada, parece tipo um... não sei, o bairro da Barbie Gente, olha que coisa mais linda, nem parece que mora gente aí De tão bonitinho que é Olha que fofo Vou chegar mais perto e vocês verem os detalhes Olha isso Olha que mimosa essa casa Gente, é tudo listradinho Ah, meu Deus Gente, olha isso aqui que não parece de boneca Acabei de falar isso Linda, isso aqui eu acho que não tem ninguém Mas é muito bonitinho, gente Para, quero morar aqui Gente, isso aqui não é listrada Mas olha isso aqui Ela é toda de concha Será que dá para ver? Ela é toda de conchinha Ai, que coisa mais bonitinha É muito bonitinho Gente, eu não estou cansando de mostrar isso não O que eu faço com essas casas? Pelo amor de Deus Olha, olha isso, gente Tudo listradinho Oh, meu Deus Nem parece que mora gente Olha esse apetite aqui, tá? Esse belisquinho de casa Eu estou toda doida Voltamos aqui para o centro De Aveiro Eu ia falar de Algez E a gente vai ver aqui como são as coisas por aqui Pelo centro Aqueles eu chamo Rio de Rio Eles chamam de Ria E tem tipo umas gôndolas também Olha quem está ali De Belém do Pará Olha lá, uma gôndola passando pela Ria A gente não sabe o que eles chamam de Ria Olha as gôndolas A gôndola, na verdade, mais de perto Aqui o tempo está fechando A gente está correndo contra o tempo Brasil, já voltamos correndo Já estamos em Conhura novamente No ponto de Buzu Eu já estou com o meu jantar aqui A gente pegou Saudável Um jantar muito saudável Olha E essa unha? Porra, deu um foco na unha Está maravilhoso também E a gente está Esses últimos dias Está danado Porque a gente está com Muito dinheiro Só que não E todo lugar está fechado Não tem nem onde gastar E todos os lugares estão fechados Não, mas é porque hoje é domingo Isso não tem onde gastar Graças a Deus Mas já voltamos para Coimbra E amanhã a gente vai rodar em Coimbra Porque hoje a gente rodou em Aveiro Bom dia Com esse tempo feio Que eu acho lindo Olha a leva Se aquilo ali chegar até aqui E a gente está lascada Que a gente não veio com roupa de frio Ó Nosso último dia de Coimbra Temos só 4 dias aqui Para ir embora para o Brasil E eu tenho 5 euros Tia tem 7 Para quem acha que a gente vive aqui no luxo Eu tenho 5 euros Para 4 dias Onde a gente está entrando aqui? Núcleo da cidade muralhada Porta da Barbacan Olha a gente está entrando aqui agora Na zona mais vulnerável da cidade Entre as portas de Almedina e de Belcose Foi necessário reforçar a defesa Criando uma segunda cintura de muralha A Barbacan A porta parcialmente enterrada Desenha um arco quebrado Típico das fortalezas da época manuelina E sobreviveu até os dias de hoje Que é essa aqui Olha essa daqui Vamos começar a passeio turístico hoje Ô Deus Olha que legal aqui Que massa Vou começar a subir isso aqui agora E ver onde é que vai dar Gente o tempo está feio Mas o cenário É lindo demais aqui Muito bonitinho Olha essa ruazinha Que linda Olha isso Olha essa janela gente Olha o nome dessa rua aqui Do lado Rua de quebra-costas Porque dizem que Essa escadaria aqui É essa aqui Rua de quebra-costas Porque a escadaria escorrega E a galera quebra as costas Achamos aqui uma igrejona Vamos entrar gente Numa das últimas igrejas Que vocês vão ver Nesses vlogs Estamos voltando Porque a gente não vai entrar na igreja Porque ela paga E a gente não tem dinheiro não Dois e cinquenta Eu tenho cinco Cabo metade do meu dinheiro Olha viemos conhecer aqui agora A universidade deles É enorme Muito 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 grandona Essa aqui é a biblioteca joanina Que está Em obra Desde 2015 Mesmo assim as pessoas Pagam para entrar Querem entrar Para ver como é que está E a gente tem uma vista aqui Lindíssima De Coimbra E aquele ali Esse pontinho branco aqui É o nosso hotel Gente olha que coisa mais linda Isso aqui é o jardim botânico Da universidade Olha isso É enorme Aqui é só um pedacinho Gente olha que legal O semáforo daqui Tem tipo um menininho andando Tá vendo? E aí quando começa a chegar Os últimos segundos Ele começa a correr Peraí que vocês vão ver Ó Daqui a pouco ele vai começar a correr Ó Ó Ó lá Gente deixa eu contar uma coisa Para vocês Aqui em Coimbra Tem uma tradição Na universidade Dos estudantes usarem roupas Muito maravilhosas Eles parecem bruxos De Hogwarts De Harry Potter Tá vendo isso aqui? Aí às vezes eles Eles vão para a rua Para conseguir dinheiro De alguma forma Para armatura Essas coisas E aí Eles se vestem assim Mas essa roupa É a roupa deles mesmo De estudante Eu acho muito lindo É uma tradição muito antiga Mas muita gente usa até hoje E se veste assim Com essas capas Gente eu acho o máximo Voltamos aqui Para aquele Aquele lugarzinho Que a gente tinha começado O passeio de hoje Lembra? E Eu já andei muito por aqui Estou comi a água Que foi o que eu Pude pagar meu amor E a gente está aqui já Cansada A gente tem um horário hoje Para voltar para o hotel Que é daqui a pouquinho Então Na verdade Coimbra E Porto Não tem muita coisa Para fazer Como tiveram as outras cidades Como Sardem e tal Mas a gente se vira A gente se diverte Do mesmo jeito Bom dia Já estou em Porto Na verdade a gente veio aqui Porque meu primo Está vindo morar aqui E ele chegou hoje A gente foi buscar ele Lá no aeroporto Vamos ficar aqui Acho que dois dias E a gente já volta Para Lisboa Para ir embora Então vamos ver O que dá para fazer Nesses diazinhos Aqui em Porto Gente olha a diferença De Porto para Coimbra Eu estou amando Porto É muito mais modernona É bem mais cheia É muito mais legal Estou amando Tem muita lojinha Porque na verdade gente Aqui Esses dias em Porto E Coimbra É só a raspa do tacho Entendeu A gente não Não são cidades Muito turi Não mentira Turítica é Mas não são cidades Que tem tanta coisa Assim de diversão Para fazer É só para a gente ver mesmo Então Enfim Estamos curtindo aqui Passear Olha como aqui É bem mais movimentado As construções São mais legais também Acho que eu tivesse que decidir Entre as duas cidades Para morar Eu moraria em Porto Com certeza Gente Já são mais de 7 horas da noite Que delícia É muito legal Olha A gente veio aqui Na estação de trem Para olhar a passagem Para quando a gente voltar Para Lisboa Olha que linda Muito maravilhosa Gente Olha que maravilhosa Olha em cima Muito linda Ai Eu estou amando Porto Gente Hoje é meu último dia Aqui em Porto Olha o que eu fiz em mim Eu estou muito ansiosa De ir embora Eu estou aqui dentro De um barulho De uma loja Pensando na vida E eu estou sem acreditar Que os 3 meses passaram Porque essas duas últimas cidades Na verdade São só Realmente uma passagem Então eu não tenho Sabe a verdade é a seguinte Eu não estou mais com vontade De conhecer o lugar Eu não estou mais com vontade De nada Eu só quero dormir Esperar o dia passar E ir embora Entendeu? Depois de amanhã Eu estou voltando para o Brasil Eu não sei se eu ainda vou ter coisa Para mostrar para vocês Eu não sei se eu ainda vou ter animação Porque eu estou tão assim Nossa Eu tenho certeza Que meu período Que acabou Sabe? Eu tenho convicção De que a lição Que eu vim aprender Já foi E é muito difícil Para ficar longe Muito difícil Mas também eu estou muito Muito animada Porque eu já estou indo embora Passaram 3 meses Tem noção? Vocês ficaram aqui comigo Por 3 meses E eu vou voltar E eu vou voltar Para os tutoriais de maquiagem Vou voltar para a minha vida Eu tenho tanto projeto Gente Vocês vão gostar Eu espero que vocês gostem E... É isso Olha Viemos aqui conhecer a noite De Porto Ui É interessante É muito mais legal Do que a noite de Coimbra Lógico Vamos ver o que a gente vai achar por aqui Sabe uma coisa curiosa Que eu estou percebendo aqui? Aqui as ruas Tem nomes muito bonitinhos Tem rua da alegria Rua do abraço Rua Do... Das flores Minha prima é ótima Minha tia e meu primo Que está Que meu primo é esse aqui Que está morando aqui Agora Estão ali batendo papo Enquanto eu estou Tentando fixar na mente O máximo de detalhes de Porto Porque vai ser meu último lugarzinho Gente Olha o que estamos vendo ali Estamos aqui na ribeira De Porto Gente Essa parte aqui de Porto É o máximo Olha que interessante Isso Essas paredes de pedra Que tem muito barzinho Olha isso Que visual Maravilhoso As casas ali Super antigas E essa parada de pedra No meio de barzinhos Olha isso Que o máximo Do nada tem bar Gente Olha que lindo isso Que maravilhoso Queria tanto Que tivesse mais claro Para vocês verem Mas acho que aqui Você também tem um charminho Não tem? Quando fica iluminado Assim Eu amo E Porto do meu agrado Estamos aqui andando Na ponte Estou atravessando ela Olha que legal Aquele restaurante ali Gente Olha que espetáculo A gente estava do lado de lá E aí a gente atravessou A ponte andando E agora a gente vai conhecer Esse lado da cidade Aqui também tem restaurante Tem barzinho Mas aqui parece ser Um pouquinho mais calmo Mas é muito legal também Provoca tempo Bonita Quero provocar tempo Sei que é tuyo Gente Já estou aqui deitada E eu peço Desculpas Quer dizer Eu não tenho Nenhum do que Desculpar Por causa Desses últimos Dois vlogs Assim Mais enxutos Com menos informação Porque Gente Eu me esforcei muito Para fazer esses vlogs Porque a vontade Que eu tinha Sabe quando você Está tão assim Que é ir embora Eu não Foi difícil Para mim Sabe Essa semana Foi difícil Para mim Estar aqui Com tão pouco Tempo Para poder ir embora Eu estou realmente Muito ansiosa Estou muito animada Vocês assim Foram três meses Que vocês ficaram comigo Foram três meses Que Eu aprendi Muita coisa As coisas Que aconteceram Comigo Internamente Coisas pessoais Que eu Não vou Não dividiria Num canal Tão grande Como o meu youtube Mas Dividi muitas coisas Com vocês E foi tudo Tão intenso Gente Foi tudo Tão especial Agradeço muito Muito Que vocês Que algumas pessoas Tivessem Tiraram um tempo Sabe Para Acompanhar os vídeos Para comentar Para curtir Para aceitar Esse período Diferente do meu canal Para me acompanhar Para me apoiar Principalmente Então Eu não estou nem acreditando Que eu estou dizendo isso Para vocês Mas a jornada acabou Gente Vocês não vão conseguir Me ver aqui Que droga Acabou a luz Da casa que eu estou Não sei o que eu faço Para me despedir de vocês Tudo acontece Gente Ai Vocês conseguem Me ver aqui Não né Assim rola né Para vocês me verem Acabou Os três meses Passaram Eu estou aqui No escuro Porque como eu falei A energia acabou Mas eu precisava Me despedir de vocês Eu precisava Agradecer A todas as vezes Que vocês foram Lá no Instagram Ou aqui nos comentários Que vocês disseram Poxa Isa Tá massa A gente tá gostando De te acompanhar Boa sorte Seja feliz Viva muito isso Foi tanta gente Me apoiando Me apoiando Nesse momento Meu Que eu fiquei Muito feliz E eu me senti segura Isso é o mais importante Eu me senti muito segura Em ir E voltar Eu Não tenho Como Explicar O que eu cresci Nesses três meses Eu não tenho E Foi muito legal Ter vocês comigo Me mandando mensagem Dizendo que tava Se sentindo Viajando comigo Eu não era muito De fazer vlog Agora eu fiz três meses Direto de vlog Eu acho que eu não vou Fazer um vlog tão cedo De qualquer forma Eu queria muito Agradecer a todo mundo Que ficou aqui Até o final Dos três meses Eu tô aqui agora Em Lisboa Amanhã A gente acorda cedo Pra ir pra Pra descer as malas Pra começar a se organizar Pra ir Para o aeroporto Com a graça de Deus De noite Eu tô lá em Salvador Eu chego no Brasil Se tudo der certo Eu vou Chegar Muito Animada E com vontade De fazer as coisas Porque vocês Me permitiram isso E porque eu também Me permitiram Obrigada Todas as mensagens Que vocês mandaram Me incentivaram muito A continuar vivendo E principalmente A não me sentir culpada Por ter tirado esse tempo Pra mim Entendeu? Que foi muito importante Então é isso Obrigada 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 Teus abenço A cada um de vocês Foi uma aventura massa Não foi? Mas acabou Acabou pra outro ciclo começar Então Beijo Fica com Deus E até o Brasil Tchau, tchau Tchau